Só uma informação aqui interessante que faltou no outro vídeo e que é necessário para a gente não ter problemas é o seguinte, se a gente caso rode, faça modificações dos arquivos que não sejam relacionados às coisas que a gente está testando o YarnTest vai tentar rodar, não vai achar nenhum teste e vai acabar quebrando só que não necessariamente a gente quer que quebre, porque se ele não tinha nada para testar, ele não é para quebrar então para não ter problemas com isso e também só testar o que a gente de fato modificou é interessante a gente passar esse comando aqui, o FindRelatedTests o que esse comando vai fazer? esse comando ele simplesmente vai chegar e vai avisar para o Jest, olha, procure os testes, rode os testes das coisas que a gente mudou e aí sim, se ele não achar nada, ele vai falar, olha, passou tudo, não tinha nenhum teste, passou ou se ele achar, ele vai testar aquilo e aí se tiver alguma coisa quebrada, ele vai avisar, se passar tudo, ele deixa normal é importante a gente botar isso aqui, porque se a gente fizer qualquer mudança de configuração, por exemplo que sejam coisas do lado de fora, ou que não sejam de fato de teste, para que ele não quebre dizendo que não teve nenhum teste e porque não é objetivo, o objetivo é que ele só quebre se de fato tiver testes quebrando não quando não tiver nada para testar, ok? então é só esse último detalhe então é só isso, 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 então